Salve galera! Galera, aqui é o Rodrigo falando, trazendo mais um vídeo para o canal Rodrigo Araújo Gameplay. Galera, estamos aqui no segundo vídeo da rodada dupla deste sabadão. E aí, estamos aqui com este Man TGX Brazuca. Olha só galera, que da hora! Escapamento diretão, rodas Speedline do Lincoln. Olha, TGX produzido no Brasil. A placa, que da hora! Deixa eu mostrar aqui um pouquinho do interior para vocês. Adesivão do Charada. Aqui, a mochila. Ali no painel carteira, o Ray-Ban. Rádio PX, aqui o somzinho. Caixinha de som subwoofer aqui no interior. Não podia ser mais Brazuca. E aí galera, estou estreando aqui. Vou andar com ele pela primeira vez. O Bitrem Modshop. Esse Bitrem aqui galera, é um bônus. Para quem comprou o pack de Graneleiras Guerra da Modshop. Aí vem o Bitrem como brinde, né? Que aí o pessoal lá da Modshop falou que só seria liberado quando fosse disponibilizada a versão 1.28. Aí como saiu, eles liberaram. Que da hora! Com rodas Speed, ele aceita o mod das rodas Speed. Os detalhes, lanterna de LED. Foguinho, tudo funcionando rapaziada. Conforme você usa luz de freio, jogo de seta. Aí vamos ver se eu me dou bem dessa vez com esse Bitrem aqui, né? Estamos aqui rapaziada, no mapa Eldorado Pro. Que é onde a gente vai fazer a gameplay de hoje. Mapa Eldorado Pro, que também é parceiro do canal Rodrigo Araújo Gameplay. Adquira já o seu em mapaeldorado.com.br com o senhor Elvis Félix. Meu salve aí pro Elvis, meu camarada. É o multi-homem da comunidade ETS2. O cara modela, dá suporte, entrega o mapa, publica no Facebook. O homem faz tudo aí. Show de bola. Aliás, durante a gameplay, a gente vai bater um papo aí sobre a atualização do mapa Eldorado Pro. Que ainda não tem data pra sair, mas quando vier, rapaziada... Esse mapa vai ser um estouro. Vamos ao que interessa, galera. Estamos aqui com um Bitrem carregado de cebola. A gente vai sair aqui de Serrinha, São Paulo. Com destino a Ceagésp... Ceagésp. Olha só que vergonha. Não sabe nem falar o nome do negócio. Então vamos aí. Só que o que aconteceu aqui, galera? O meu GPS, sabe lá por que diabo? Ele bugou. Então o destino da viagem é aqui, no Ceagésp de Avaré. Certo? Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos seguir aqui, ó... De Itapeúna, passando por Iporanga. E a gente vai encerrar a viagem aqui em Apiaí. Beleza? E aí, é assim... Vai ser uma gameplay a cegas, galera. Eu vou ter que seguir o caminho aí no feeling. Porque o GPS bugou, sabe lá Deus por quê. Beleza? Se vocês gostarem do vídeo, deixa aquele like pra dar aquela fortalecida no canal. Beleza? Pau na máquina. Se ligou. Sentiram o drama do Bruto dando a partida, né? Galera, link estará na descrição. Estou usando o pack de som do Souza. Beleza? Desengatando o Maneco. Partiu! Que responsa, hein, galera? Vai ser monstro assim lá longe. Olha o tamanho disso aqui. Vamos abrir aqui um pouquinho. Ver se não vem ninguém de lá pra gente não bater. Vamos entrar aqui a nossa esquerda. Não vem ninguém. Vamos abrir aqui. E aí, vamos ver. E aí, vamos ver. Magnífico, galera Muito bom Sensacional, cara Eu tava louco pra rodar no Eurotruck Com o bitrem Não vi a hora de sair a atualização Vamos aí, galera Vamos ver o que vai dar aqui Essa minha primeira gameplay aqui com o bitrem Olha só, galera Aqui dá pra... expandindo um pouquinho aqui pra direita Dá pra ver os dois espelhos Dá pra ter uma boa dimensão Do tamanho disso aqui Essa carga aqui, galera, tá pesando 36 toneladas Eu, sinceramente, eu não sei, rapaziada Por que que o GPS bugou Então eu vou tentar ir aqui no... Vou tentar ir aqui no... No feeling Embora eu ache que eu já tô indo pelo caminho errado Esse man aqui, galera Eu tô usando... Eu procurei usar ele Pra ficar o mais realista possível, né Com o caminhão brasileiro Então eu coloquei aqui um câmbio de 12 marchas E aí eu coloquei... Como eu não... Eu não sou profundo conhecedor aí da linha da man Aí o que que eu fiz? Eu me baseei em outros caminhões brasileiros E aí eu coloquei um motor aí de... De 480 cavalos Pra ficar o mais brazuca possível, né E vamos aí tocando em frente pelo mapa Eldorado Pro, galera Colocar o pé no freio aqui Fazer a curva devagarinho Afinal de contas Você transportar um bitrem Muda completamente o seu senso de dirigibilidade Espaço O tempo de freada Por causa do peso que você tá carregando No caso aqui do mapa Eldorado Pro, galera Como tem muito trecho Tem muito trecho off-road Então você tem que ficar esperto Porque o caminhão Ele balança um pouco Ele escorrega um pouco, perdão Na estrada de terra Ele dá uma deslizada Então você tem que ficar esperto Pra não tombar Não dar L na carreta Então, galera Conforme eu falei pra vocês aí no começo da gameplay A próxima atualização do mapa Eldorado Pro O mapa Eldorado Pro, galera Você é louco O negócio vai ficar Top O Elvi está fazendo um trabalho de tirar o chapéu De tirar o chapéu Eu acompanho bastante as notícias aí do mapa Eldorado Então assim, eu não sei se eu vou conseguir lembrar de tudo Mas eu vou citar algumas Por exemplo, numa gameplay que eu fiz bem lá atrás Não sei se vocês estão lembrados O que eu fiz com o Scania Silver Griffin Eu falei que agora o Elvis tinha colocado o efeito de água Nos buracos, né? E que o tráfego E também ia corresponder nesse efeito Assim bem como o efeito de terra Nos buracos, de lama E aí Perdão Agora tivemos mais novidades aí recentemente Que agora uma delas é que o intuito de fazer o mapa Eldorado Pro Iniciar mais rápido o perfil Agora você vai poder escolher Se você quer iniciar o perfil com ou sem o mapa da Europa Que quando você inicia o perfil Você escolhe lá embaixo, né? Modo de jogo E agora você vai poder optar A galera adorou essa novidade aí Porque, meu Quem joga mapa Brazuca A galera não faz muita questão de mapa europeu não, né? Outra novidade aí É o caminhão Volvo Que o Elvis está modelando aí Baseado no Volvo NL12 Com aquele Volvo EDC, né? Que deve vir junto com o mapa Deve vir junto com o mapa, né galera? E ele colocou um esquema da hora lá Que além da pintura tradicional Parece que tem um efeito agora Para você escolher junto com o Volvo De caminhão com aspecto de sujeito Eita, nós, hein? Acabou de passar um carro O cara com um carro aqui com som alto Se sair a musiquinha aí na gameplay Galera, vocês me desculpem Que vocês já sabem o que foi Como eu estava dizendo O Volvo vai vir com uma pintura aí Aspecto de sujeira E também de ferrugem na lataria Ele também está Incluindo algumas coisas aí No meio dos pedestres Enfim, gente São tantas novidades Que eu não sei nem por onde começar Então assim, eu recomendo Vocês seguirem aí O grupo do Mapa Eldorado Pro Lá no Facebook Deixar o link aí na descrição O link do site Para quem tiver interesse em adquirir o mapa O mapa também tem a versão free Que você também pode baixar pelo site E o Elvis atualizou o fixe, galera Então agora o mapa já está compatível Com a versão 1.28 Tranquilo? E aí agora eu vou Deixar vocês curtirem aí A gameplay mais perdida Que cachorro que caiu do caminhão da mudança Porque estamos sem GPS E aí Vamos lá E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá, meu povo. Vamos lá. 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 Sai pra lá, Ivecão Sai pra lá que aqui tem pressão Aqui o bagulho é louco Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Se eu não tomar uma multa de excesso Não tem graça Já virou tradição do canal já ao levar essa multa Olha o sol se pondo aí galera, que bonito É uma das coisas que eu acho mais bonita assim nos mapas brazucas É o sol se pondo, é bonito pra caramba o visual galera E aí 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 Acho que agora eu me dei mal hein Porque o posto é do outro lado O nível de fadiga do motorista tá alto A gente tá próximo do pedágio galera Então a gente pode encostar no pedágio Então a gente pode encostar no pedágio E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.